Faz a minha sede do seu beijo, do seu toque, do seu carinho Vem que eu tô aqui te esperando Faz a minha sede que é uma habilidade do seu calor Eu sei que estou te amando O tempo passa em outro estado, seu Me pergunto, tentando entender Só não passei meu coração Essa saudade me invadir O tempo passa em fazer não ser Em todos os lugares só estive pra te ver Não dá pra esquecer de você te querer Se eu olhar lá com meu coração A saudade me invadir Essa paixão Sai, deixa eu vir Mata a minha sede do seu beijo, do seu toque, do seu carinho Vem que eu tô aqui te esperando Mata a minha sede de amor Vem que dá seu calor Eu sei que estou te amando Mata a minha sede do seu beijo, do seu toque, do seu carinho Vem que eu tô aqui te esperando Mata a minha sede do seu beijo, do seu beijo, do seu beijo, do seu beijo, do seu amor Mata a minha sede do seu beijo, do seu beijo, do seu beijo, do seu beijo, do seu amor Vem que eu tô aqui te esperando Mata a minha sede do seu beijo, do seu toque, do seu carinho Vem que eu tô aqui te esperando Mata a minha sede do seu beijo, 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 do seu beijo Que amor de nós